Encontrei meu lar Mas aqui custou sem minha família Não pude encontrar Vivi minha vida sem rumo Não mudei de vida Somente o lugar Quisem que meu povo foi tinto Então parece terem sexo sozinho Você aceitou, descobrou Sobre o primato, filhote Me mostra então o caminho Então tem tudo que junto Pela primeira vez na vida Não me sinto tão sozinho Você é meu povo, não estou entendendo As ordens de quem estou recebendo Posso ficar, somente bem Me diga de quem me acupou Coloca alguém nesse seu império Mas se eu quiser levar isso a sério Vou precisar de ajuda Nunca depende de sorte Estou frente a frente com a morte Você é o rei dos monstros E todos sabem disso Então se não seguir minhas ordens Espero que seja bem forte É uma pavorada atômica É no sul, no caminho Mais forte o Brasil fica E ninguém vai me perder O poder é o que eu vim buscar Mas o titã vai cair Sinto uma ameaça do passado retornando Eu senti os níveis de radiação se elevando De verdade não sei nem o que eu sinto Preparando pro pedido de ajuda a responder O que eu posso fazer se é pela terra Então eu vou lutar nessa guerra Vou ouvir o chamado do dano Pela local de turismo Corre pela natureza e com quem tem as pessoas É pela liberdade Pela família É por todos aqueles que não viram só um dia Falamos sério Saberá Quem não vira o seu império Foi o titã vai e não Depois de tanto tempo Que interessante Um primata novo que chega e quer mandar Você é o Kong Amiguinho dos humanos Sinceramente só consigo gargalhar Você pode ser mais forte Amigo isso não é brincadeira Não tenho medo da morte Porque eu tenho a morte na coleira Escolar no templo da mariposa Você está atrasando o seu fim No subsolo da terra Ok quem manda é o Scar King Quem obteve a força do cristal Star King Quem comanda o caju ancestral Star King E eu voltarei para a superfície Quando abandonar esse inferno Star King Esse será meu novo império Abisionada não Posso fazer nada então Não sou meus inimigos Não, não Mas não vou entender Pois eu não sei porquê Dói tanto Quando ele faz aquilo Congelei seu braço Você está incapacitado Com o cristal quebrado Eu não adoraria de lado Eu vou usar com ele No centro da terra Vou brilhar na luta Nessa terra Moçura Moçura Eu voltei Em busca Eu voltei a volta Eu passo o sentido Vocês precisam se unir Juntos E só assim Juntos Derrotaremos o Scar King Então vá Estarei logo atrás pra ajudar Vá Vocês não precisam se preocupar Pois a terra Estão juntos Estão juntos Estão mais fortes Estou bom Encontra seu esconderijo Que ilegal não é mesmo E nesse local proibido Tudo tá virando gelo Destruiremos tudo isso Quebraremos essa barreira Quem diria que esse seu amigo É o cajun que engoliu uma estrela Cuidado de Mu Porque o Scar King é meu Que te importa se eu sou o rei É o gurido que eu trouxe um Deus Saindo da terra O lugar Deixa que dos dois cuido eu Na praia do Rio de Janeiro Que a guerra aconteceu Descobre o cristal Vou deixar acontecer Vou libertar minha alma Descobre o cristal Garoto que você fez Resumindo o campeão falha O que pensado Pensava ser o número um Mas no fim Scar King Teria um fim tão como Abre dois céus É hora de descansar E os meus iguais É o que vou libertar Porque O que posso fazer Se é pela terra Colocamos no fim Nessa guerra Vou ouvir O chamado Dão pela O lugar De todos Sua estilada Dureza E com medo Você só É pela liberdade É por todos aqueles Que não viram Só um dia Falando sério Saberá Que não viram Seu império Eu desvio A igreja Eu desvio A igreja 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 A igreja